Música Salve galera, Douglas Palette na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Área 50 e 1 Galera, este aqui é um jogão clássico, muito legal mesmo, tá? Pra quem não conhece, eu tenho um outro canal que se chama Dark Core Que é um canal de terror e rock, tá? Mano, vamos ver se eu trago alguns dos outros jogos que eu tinha lá neste canal, tá? Que era da versão de computador, tá galera? Então agora que eu comprei o computador novo aí, eu vou ver se eu retorno aí essas gameplays Caso você quiser acompanhar o canal, vai ter o link aí na descrição também E ainda mantenho ele ativo lá com terror e rock E em breve também eu vou fazer os tutoriais de covers, né? Mano, vai ficar bem legal também este canal aí, beleza? Então, olha aí, já tem aqui uma espécie de um trailer pra mostrar, beleza? Conforme a gente fica aí Vou deixar um pouquinho pra vocês verem como é que funciona o game, ó Então uma demo mod, ó Beleza, isso é só um pouco do que a gente vai encontrar aqui neste game Ele é bem antigo, tinha a versão online dele também Acredito que os servidores já não estejam mais funcionando, né? Jogo lá de 2005, vixi, é bem antigo Tem meu perfil aqui, bem antigo, tá? Vou criar aqui um novo perfil, vou colocar aqui, ó YouTube Certo, pra gente criar esse novo perfil E vamos lá Vamos aceitar aqui, tem um profile name YouTube, certo? Os controles Tá tudo normal Dificuldade Vou deixar aqui no médio, normal Pera aí Isso, deixa no médio mesmo Online status Deixa aqui do jeito que tá Vamos aceitar ali, beleza? E fazer uma nova gameplay aqui Essa? Isso do jogo, mano, eu gosto de... De jogo de Snipe, mano Preparo para o químico preliminário Cole, eu preciso que você seque perto de mim Eles fazem coisas um pouco mais... ...eis que são muito 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 mais... Cole, você está pronto para isso? Ok Vamos lançar o resto de equipamentos... Easta a primeira à área de 51 E muscle- em torno Limpe os nascimento exclusivamente станos do lugar standardístico Fé decagar Eate o de Sean others ãoос Desce uma sombra Diversão Como você pode para ele, Cole Volta às pétalas e ufra vá apenas alguns shots Ok, vamos lá. Ah, que da hora. Vamos lá que a gente precisa... Opa, toma. Opa. 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 Tem uma mira aqui também, galera. Eu acho que eu tô acertando os dele, né? Ah, eu acho que já foi, tá? Objetivo concluído. Vamos pegar aqui a munição. Pronto, já pegamos. A primeira para acertar todos os 5 objetivos, leva a casa. Você melhorar uma caixa fresca lá, chefe. Vamos manter a caixa. Vamos pegar aqui. Pronto. Na sua marca. Seja preparado. Vai! A última! Ah, filho de puta! Esses dois por três? Não vamos continuar esperando. Corre! Ok, vamos lá. Vamos! 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 É uma vez que está morto. Um homem todo e morto. Um cara aqui em casa. Não é! Vamos! Vamos! Vamos lá. Vamos lá. Olhe isso. Escreva seu escândalo e deixe-me acertar aquele armário. A data-bank pode ver a informação em mais detalhes. Isso é ótimo. Perdeu o equipamento que tínhamos na Rwanda. Tudo bem, o brinco está esperando. Vamos lá. Certo. Agora que a gente muda para cá. Ah, tem um, dois. Beleza. Vou colocar aqui. Mano, muito legal, cara. Tem um agente inautorizado correndo por aqui. Ele comprimiu o elevador e tirou o truque de transporte. Não há dúvida sobre o que ele vai tentar destruir o próximo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu sei que essa não é sua linha de trabalho. Mas eu preciso você e sua equipe para ajudar na busca. Ok, cara. Vamos lá. Cole, vá com a cana. Nós e o Crispy vamos lidar com a coca. Vamos lá. Temos que procurar a área de encorrer. A região da campanha é desculpa. O Cabo, vamos lá. Os personagens estiverem em eles. Estão em que elas não podem vió. Não é. Não há um avião de trabalho. Vamos lá. Apera. Ah, tem uns barata que pertencem do dia. Eu vou circular em um dia. Você se segue. Eu vou te atender no cronoféreo. Eu vou te atender. Eu vou te atender. Eu vou te atender. Eu vou te atender. E acabou a munição Tem que pegar mais munição Corre, moleque Corre, acabou a munição Abaixa Aí, beleza Pegar mais munições aqui Pensei que era Tá precisando que era infinita, é? Ah, não vai explodir, não? Ah, não vai! Nós vamos manter seu transformação. Nós não esgastamos. Nós não podemos escapar. Nós podemos errar. Moleque, o bicho explodiu. O bicho explodiu, velho. O bicho explodiu. O governo deve estar muito bem sobre a cabeça deles aqui. Isso é uma bioteca assustadora. Gebsen, Cole tem o cara. Estamos indo. Cole tem o cara. Não se preocupe. Não há nada aqui. Eu vou explicar quando eu chegar lá. Sai. Pelo menos nós protegemos aquele carro que estava atrás. Eu perguntei o que é que é tão importante. Ae vida. Perfeito. Munições. Oh, show de bola. E meu brother. O que temos aqui pra gente aqui? Munições, munições. Pega tudo. Colonel Mayne, por favor. É hora de ir. Vamos lá, Cole. Boa trabalho, Cole. Estou feliz que você esteja parte da equipe. Dan, nós enviamos uma equipe para a equipe. Estão precisando me dizer mais sobre isso no caminho abaixo. Ok, cara. O elevador está indo. Vamos sair. Ok. Ok, cara. E agora, vamos lá. Estava legal na minha frente. A equipe de ultrapassar a 16 horas. Pegue vocês e reporte seu status. A rápida, pessoal. Estamos contando a você. Nós temos o primeiro lugar na área 51, o primeiro lugar da América, Resorto do Governo e Spa. Crispy, fechou o diabo. A CIDADE NO BRASIL Quando descrevemos na base, percebemos o quão grande era, em todos os lugares que olhamos, os planos de espiais, as armas de banho e muitas pessoas assustadas. O vírus foi criado para esconder em suas costas. Aqueles infectados começaram a mutar em 4 horas, mas eles perderam a humanidade, eles aumentaram a força. Os comandos pensavam que eles respondiam ao sistema, mas os protocolos funcionavam, mas o vírus foi contened. O governo não tinha escolha, mas responder com extremos medidas. Quando chegámos finalmente, foi quase com um sentimento de relíquio. De começar a missão, de fazer algo, qualquer coisa, foi uma oportunidade de esquecer, de fazer algo. Olha! Olha eu aí, garoto! O inimigo! Nossa, sucesso! Deixa eu apertar aqui as configurações. Vamos lá! Vamos lá! Atenção! Agora começa a vir um pouco de ação, hein? Olha lá, ó... Atenção! Atenção! Estamos a parceria aqui! Trabalho a ordem para passar por aqui, para ligar com a nossa deltita. Atenção! 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 Toma! Toma! Granada! Hahaha, o �b�inhaذio pulou aqui, é engraçado, cara! Mano, que insano, cara! Gostei, hein? . 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 Abre! 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 Vamos! Apenas possam subir! Apenas a dar conta. Ficou o que? Ficou o que? Ficou o que? Ficou o que? Opa, o que é que é isso aqui? Pronto, já examinamos já. Cadê eles? Caraca, moleque! Como que faz pra acender aqui, ó? Aqui, ó. O F. Eita, no caso do PC. Ah, tá bom. Ai, caralho! Ei, Cole, pegue um scan do seu corpo. Apenas o ponto e mova! Apenas o ponto e mova! Apenas o ponto e mova! Sem contato! Apenas o ponto e mova! Se você for! Aqui! Ali! Por que você está me matando? 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 O poder ainda está abaixo. Você está perto. Segundo as blueprints, você deve estar capaz de acertá-la através de um ponto de acesso na base da sala. Ok, McCann. Você e Cole acabamos voluntariado. Findemos um jeito de trazer o poder de volta. Estamos lá. Cole, comigo. Conseguir o poder de volta. Lembra? Não. Mas não é. Se quiser, o poder de volta é obter o poder. Temos hostiles. Ok, status, nós encontramos a sala de gerador, nós vamos ter que estar em não tempo. Sem contato. Eu acho que tenho controle sobre o que eu estou fazendo. Eu tenho que ter cuidado com o poder. Deve estar lá naquele catwalk. Seguindo, Cole. Resetindo o poder agora. Espere, Cole. Resetindo o poder agora. Seguindo. Capitão, está aqui. O poder está em frente e vamos voltar. O poder está em frente e vamos voltar. Beleza. O que vai acontecer aqui agora? Eita, nós. Olha o carinha do... O Aluka arrancou o crânio dele, velho. Mano... Olha isso. Caraca, velho. O louco, meu. Sinistro, hein? Vamos lá. Comandante. O McCann está abaixo. Requestra a missão para evacuar. Capitão, você tem que continuar com o seu objetivo. Que louca! O McCann está morto. Você perdeu aquela parte? Cris-me. O seu ponto de inserção foi sobreviver. Não há de voltar. Você precisa continuar. Movimento. Roger, comandante. Bravo. O que diabos? Estamos deixando o McCann? Cris-me. Não temos uma escolha. Precisamos continuar movendo. O mais rápido que fazemos isso, o mais rápido que vamos sair daqui. Fique em foco. Pegue-me. 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 Crespo, você está limpo? Crespo, eu disse, você está limpo? Está limpo, senhor. Está limpo, senhor. Crespo, você está limpo, mas eu sei que temos que continuar. Crespo, eu tenho que ser parte do círculo de corpo. Deus só sabe o que o diabo era, o que o diabo era. Eu grato por uma cana, mas eu não posso ajudar a pensar. Estou procurando. Estou próximo? E missões para trazer, tá? Então, se você quiser que eu continue aqui, deixe seu like no vídeo, seu comentário e tal. Olha a parte lá de início do vídeo. Do comecinho, a gente vai finalizar igual do começo. Eita, pega. Explodiu, mano. Vamos só finalizar essa parte aqui, ó. E a gente vai continuar no próximo vídeo a partir daqui, tá, galera? Então, estamos juntos. Se você gostou aí, vamos só finalizar essa parte aqui, ó. Opa! Vamos para um minuto! Opa! Pai o dajeita! Ah, tem que fazer isso! Oh! Eles estão mais fortes, galera. Tá vendo que dia tá demorando aí para... o que tá derrubando eles. Não tem contato, senhor. Reveille! Cool, o centro de contato está lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Beleza? Então se você gostou aí galera, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, beleza? E a gente vai ter que ir lá concluir esse próximo objetivo aqui. Tamo junto! Um grande abraço e fui!